Olá, meus amigos internautas do Portal de Notícias CE, vocês que nos acompanham através de nossas redes sociais, também através do nosso site e, é claro, da TV Portal. Estamos aí vivenciando um momento onde apresentamos aumento no número de casos de Covid, não só nacionalmente, mas no estado do Ceará e também no município de Pedra Branca. E a preocupação hoje maior, além de tentar conter a expansão da segunda onda da Covid, também é a aquisição dos imunizantes contra a Covid-19. E pensando nisso, os prefeitos têm se reunido através de consórcios para tentar a compra pelo próprio município. Assim tem sido também a intenção do prefeito Rogério Cordulino, aqui no município de Pedra Branca, que já assinou aí o documento que mostra a intenção em adquirir os imunizantes da Covid-19 junto ao consórcio estadual de saúde, que seria aí um reforço ao Plano Nacional de Imunização, podendo assim oferecer uma maior quantidade de vacina. A gente está se antecipando, né? Se antecipando para quando vim a chegar e a gente poder fazer essa aquisição de comprar, para juntamente também que as que chegar do governo federal, o governo estadual, e também a nós, o nosso governo, que é o governo municipal também, para conseguir fazer uma aquisição de compra de vacina, para a gente vacinar o máximo de pessoas que a gente puder no nosso município. É assim uma preocupação da gente, como não só o Rogério, que é prefeito aqui de Pedra Branca, mas também os demais prefeitos das regiões teve a mesma preocupação de nos fazer uma união e fazer um consórcio visando já aí futuro a gente, uma aquisição de compras de vacina. Aproveitando a oportunidade, o prefeito falou aí do atual decreto que está vigente, que busca aí conter a segunda onda da Covid-19 aqui no município de Pedra Branca. É um momento, Vandu, que a gente está passando e com o pensamento de dias melhores virem pela frente. A gente não está querendo ser radical, a gente está querendo ser um pouco flexível, de todo mundo nos ajudar, nos dar as mãos para poder as coisas dar certo. E não vejo só nós querendo fazer, resolver, se a população também não puder nos ajudar também, a gente não vai conseguir. Eu acredito que nossa população de Pedra Branca confia muito neles, são inteligentes e a gente vai conseguir sair dessa o mais rápido possível. E nós finalizamos aqui convocando a sociedade pedrabranquense a ter o maior cuidado possível em meio dessa segunda onda da Covid-19. Respeitar o decreto, continuar usando máscara, continuar com a higienização, enfim, para que nós possamos conter essa nova onda que está surgindo aí, não só no município de Pedra Branca, mas em todo o estado do Ceará. Com a imagem de Marcos Alves, Vando Carlos para a TV Portal. Informação regional com credibilidade e dinamismo. Portal de Notícias, CE.